Meu irmão, se liga nesse cabelo aqui, viado. Eu tô que nem um emo nessa porra, viado. Daqui a pouco eu começo a me cortar nessa desgraça. Fala aí, aqui quem é o professor Leléo também pra você, neguinho. Eu sei que meu cabelo tá grande, tá sendo um microfone, cabeça de rola, fala o que você quiser. Mas, enfim, só vou cortar aí antes de eu ir pra parada que eu vou anunciar aqui agora. Se deu o título do vídeo, já pode ser que leu, né? Ah, recebeu sim, né? Enfim, meu parceiro, eu vou na BGS nessa desgraça esse ano. Finalmente, Leléo deixou de ser um pobre fodido, tá milionário pra pagar um hotel de mil conta diária pra na BGS. Né? Logicamente que não, viado. Eu consegui um ingresso, agora a estadia, meu parceiro, eu vou fazer alguns corre malucos aí pra ver se eu consigo... Para de apitar e desgraça. Pra ver se eu consigo um lugar barato pra ficar e perto do evento. Mas se liga só, negão. Eu devo ir pra BGS na quinta-feira, se não me engano, é dia 11 ou dia 10. Não lembro ao certo, viado. Então, só esse dia eu vou dar pra BGS, viado. Mas, em São Paulo, neguinho, como eu sou carioca, tô dando pra ir naquela Augusta lá pegar uma strapzinha, viado. Eu vou chegar lá quinta-feira, quinta-feira de manhã. Eu só vou sair de lá domingo de manhã, entendeu? Domingo de manhã não, domingo à noite. Eu já venho direto já, já vou pra faculdade, já dou tiro no professor. Se tiver algum de carioca aí que nego gosta, entendeu? Enfim, negão. Mas eu tô anunciando aqui pra você, meu parceiro, que é o seguinte. Você que sempre que me encontrar aí de São Paulo, vou estar lá naquela desgraça, viado. Mas não faço que nem isso escrito aí que eu encontro na rua aqui no Rio de Janeiro, não. Gritar. Tá de maluqueza? Vai tomar o cu! Eu vou enfiar a mão na tua cara. E outra parada que eu vou falar também. Eu vou andar com a porra de um biscoito traquinas na mão, e esse vagabundo vier falar assim, me dá uma bolacha, eu vou enfiar a mão na cara. Que bolacha é pra mim essa porra? Quer biscoito? Fala biscoito. Não vai falar bolacha, essa desgraça, não, que vai me irritar nessa porra. Enfim, negão. Quem quiser me dar estadia aí também, tamo aceitando, viado. Me diga a porra toda Que que deve dar de tadinha aí, tamo aceitando também Tá ligado? E nós que tá, vamos pra São Paulo Vamos agazar a porra toda Quer me encontrar? Tô aumentando nos comentários aí Que a gente toca uma ideia, mas se for menor de idade Não vem me encontrar não, que eu não quero ir pra cadeia Por fazer nem o bebê não, tá ligado? Nós que tá, valeu, abraço e ó Te vejo na BSGS, tá bom, lindezinho? Fui